Neste verão eu vou me enfeitar com fitas De todas as cores que eu iria escolher Pois se alguém chegar com a ação Que agitem o meu coração Vou saber, talvez Assim as fitas mandem um recado Para o bom entendedor Se sopra o vento e me desfaz o penteado É que surge um rapaz formando de amor E se ele me estender a mão a fim De quem vive à espera de algum sinal Minhas vidas vão mostrar Três asas chapéu Um pouco do céu Minhas vidas Minhas vidas Minhas vidas Minhas vidas vão mostrar Três asas chapéu Um pouco do céu E o amor vem afirmar